Estás a tentar namorar com ela? Este é o sítio perfeito para ti, a nova dating app Calibri. Imaginem que vocês estão num date agora, comecem. Não, não, não. Nós precisamos de um segurança para a minha empresa. Ok, está contratado, pronto, não se fala mais nisso. Olá, eu antes andava assim, falava assim, e agora ando assim, falo assim. Queres tornar como eu? Fácil, junta-te à Calibri. Estás, ok. Eu sou o Pedro Lourenço, uma empresa de... De quê? De... Nós prestamos vários serviços. Como é que é? Se pá, estamos aqui, estamos tranquilos, se pá, postar serviço, estamos aqui na drena já, numa indumentária já, bem suagado, está vendo? E apresento-te... Escova-dentes Calibri para ti, baby. Como é o vosso canal? Olá, queres trabalhar 12 horas por dia? Não. Vai para as minas, queres trabalhar 1 hora por dia? Vem ter comigo. Desculpa ter tabalo roado, não me processas. Pode usar assim, e assim para lavar a língua. Quer experimentar? Não, obrigado. É assim. Boa tarde, boa tarde. Olá, Sara, vós conselhos? Não. Que perfeitos, também não era para acertar. Nós somos uma empresa que cria nomes falsos. Estou falando, estou falando. Estou falando. Estou falando. Estou falando. Estou falando. O que é que esta imagem lhe diz? Não sei, não. Eu vou lhe dizer o que é que ela lhe diz. Diga, diga. Não, diga-me você. Plátanos, qualquer coisa como uma sebe? Não. Parece assim um diagnóstico de uns plátanos. Uma sebe. Desculpa, qual é a tua marca de óculos? Tio Marlano. Perfeito, a minha também é. O que é dizer... Estava a dizer, estava a aprovar. O que é dizer que tu és perfeito para trabalhar na minha empresa? Empresa? Uou! Querias que eu presto qualquer serviço a outro? É pá, só se for dinheiro. Nós somos uma empresa de scams. Basicamente tu pagas-me 50 euros. Eu vou melhorar a piada para casa e depois repito, ok? Com outra pessoa, está bem? Está bem, vá. Vai dizer. Olá! Ai, que susto. Porque nós somos uma empresa de sustos. Muito bem-vinda. É, é, é. Ah! Ai, que susto. Ah! Assustei-me agora. Ah, tá. Assustei-me com... Está cansada de usar cascólo? Olha, olha, quer acer o pescoço. Quer um homem ao seu lado para lhe arfar no pescoço quando tem frio. Olha, não pode ser, hein? Olha que eu sou brasileira, hein? Vocês querem aprender música? Ah, sinceramente. Ainda bem, porque não é o suposto. Ok. Queres aprender o quê? A minha empresa ajuda-te a aprender qualquer coisa em 5 segundos. Não sei, não quero aprender nada. O que é que tu desejaste sempre aprender e nunca conseguiste? Ganhar dinheiro. Ter estilo? Qual o perfeito? A minha empresa é uma empresa de roupa. www.com. 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 Ilhas Fiji, não é? Calibri, Ilhas Fiji, só pode ser alguma coisa. Mas onde é que a senhora está a ver Ilhas Fiji? Calibri. Calibri é para lá das Ilhas Fiji. Aqui o que diz é Calibri. Calibri, Ilhas Fiji, não? O meu slogan? Não conheço. Eu sou o sapcoccas, eu sou o sapcoccas, eu sou o sapcoccas, eu sou o sapcoccas, eu sou o sapcoccas. Olá, boa tarde. Aí, estou com prensa. Aí, olá, boa tarde. Olá, eu sou a empresa Calibri, sou uma empresa que imita vozes. Queres saber imitar o sapcoccas? Nós também não imitamos o sapcoccas. Queres saber imitar o António Zambujo? Esta empresa é perfeita para ti. Eu não gosto de fazer imitações. Oh, não é dúvida nenhuma que eu sou o António Zambujo. Imagina! Cantares assim. Obrigado. Boa oportunidade há mesmo. Fornecendo-te tudo. Estás cansado da tua postura de fraco e queres ser forte outra vez? Uau, uau, não acredito que acabei de ver um rapaz tão giro. Não, desculpa, não eras tu, era este senhor. Que rapaz tão giro. Aceita trabalhar para a minha empresa? Empresa de fitness? Empresa de seguros? Empresa de fidelidade, eu sei que tu andas a trair a tua wife. Ah, a senhora continua. Sim, sim, isto vê-se bem que tem a ver com a amoplata de uma algazinha qualquer. Olá, boa tarde. O que é que esta imagem diz? Parece uma raposa a imagem. Dinheiro. Dinheiro? Dinheiro. Dinheiro. Porquê? Dinheiro. Dinheiro? Dinheiro. Não, não diz. Dinheiro. Não diz. Dinheiro. É dinheiro. É uma raposa. É dinheiro. Raposa. É dinheiro. Raposa. Olha, imagina, tu e eu, numa empresa, tornamos-nos sócios e depois vencemos o creme. Espera aí, olha só ali para a câmera. What's up? What's a deal? Ah, tu és estrangeiro. Posso ser? Bom vídeo. Apresenta a nossa nova escova de dentes Calibri. É usada assim para lavar os dentes. Queres? Eu não vou pôr o meu crete de pau na boca, não é? É assim. E para lavar a língua, perguntas tu? Como é que é para lavar a língua? Para lavar a língua, perguntas tu? Como é que é para lavar a língua? Para lavar a língua, perguntas tu? Como é que é? Olha. Mas eles, eles devem saber, eles devem saber que os apanhados fazem sempre isto, o que é para mandarem lá para a actriz, que é, aqueles, aqueles programas do Big Brother e da NOS e fazem esses, esses contactos todos e depois mandam para lá os, os bispos. Isto tem um BP, um BP, deve ser um, lá uma algazita nordestina e depois mandam para lá. Estás farta da tua voz de merda e queres voltar a cantar? Perfeito, esta é a empresa perfeita para ti, aprende a cantar comigo. Está bem. Faz... Ah... 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 Stop... Wait a minute... Ah, isto é Bruno Mars? Gosto. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Queres tornar um novo sex symbol português? Basta cheirar-te a ar da Calibri. Ei, ó Pedro, mas é ar de quê? É ar de quê? Ó, eu não quero, eu não quero ter ar de palhaço. É, trocadilho. Calibri, sim. Bacante, bacante. Pagaram-me um... Dei um... Ah... 35. E então, já gravaram tudo para a televisão? Já, já. Obrigado, minha senhora. Veja lá se se encurtam a imagem... A senhora vai aparecer a Angelina Jolie. Obrigadinha. Então, mas a Angelina Jolie é a mulher do meu irmão. Brutal vai sair a palavra que vai sair da sua boca quando experimentaram o meu ar. Da lua. Eu não... É falso. Mas a minha empresa também. Mande-lhe um beijinho e diga que a Adriana vai fazer de Cristianev. Vai contratar o Detleve e vai fazer de Cristianev, mas é a próxima Cristianev. Não é a mesma, porque se lhe acontecer alguma coisa, diga-lhe que eu estou cá. Ok. Pronto. Calibri, calibri, calibri.